Aumente o volume, porque você está entrando no mundo musical da maior equipe do Brasil. Buracão 2000, a número 1 do Brasil. Buracão 2000. Oferecimento. Dei pavo, a cerveja 100%. Beba com moderação. Buracão, 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 Buracão dos 2000. É o mundo. Eu gosto dessa dança sensual, que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer. Eu gosto dessa dança sensual, que faz geral tecer, que faz geral. Vou pro baile, vou zoar Quando toca um funk as minas botam pra quebrar Na boate, DJ vai tocar Ao som do Coringa, ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer, quando salta o tamborzão Com a mão no joelho, olhando pro lado, descendo até o chão Mulherada adora curtir, elas sabem seduzir Com loura morena ou mulata, hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual Boa tarde, Rio de Janeiro tá no ar o Programaço da Furacom 2000 Aqui na sua band pra te sacudir e te balançar com o melhor do funk E hoje nosso DJ é o Marcos, boa tarde Boa tarde, Pri, boa tarde, Paizão, boa tarde pra geral Tá no ar o Programaço da Família, número um do Brasil Isso, e meu maridão voltou, gente, ele tá aqui hoje Boa tarde, Rômulo Boa tarde, Priscila Nossete Tô de volta, né, descansando um pouquinho Peguei um resfriado, garganta inflamada Mudança de tempo, né, mas tô de volta Quer dar uma boa tarde, DJ Marcos também E lembrando que daqui a pouquinho Furacão 2000 na Real Vibe Para tudo em Realengo, uma super quarta-feira Você é o nosso convidado E eu estarei lá daqui a pouquinho, eu e Priscila E além da Real Vibe, amanhã tem a nossa festa VIP no Rei do Bacalhau Na Washington Luiz e ainda no Caneco 90 em São Gonçalo E ó, atenção, porque tem novidade na agenda nesse final de semana É que sábado tem a volta da Furacão 2000 E a estreia da número 1 do Brasil no Arena Society em Rio da Prata E pra encontrar um baile bem pertinho de você É só acessar a agenda completa através da nossa página no Facebook Furacão 2000, oficial Mas agora chega de papo Porque é hora do funk invadir a telinha da band Então vocês de casa, pode chegar mais Aumente o volume, vamos dançar O moleque são sinistro e que não são de bobeira Há 300 por hora sim Sarra pra esquerda, sarra pra direita Sarra pra esquerda, sarra pra direita sim Sarra pra direita sim Sarra pra esquerda, sarra pra direita sim Chama, 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 chama Back, 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 back Para frente e para trás Agora no passinho Para frente e para trás Agora no passinho Agora o baile todo No passinho do pulinho Agora o baile todo No passinho do pulinho E assim ó Chama, um, dois, três, pulinho Um, dois, três, pulinho Um, dois, três, pulinho Pulinho, pulinho Dança homem, dança mulher Também dança o menozinho A curacão e o riquel Sacode o baile todinho E assim ó Um, dois, três, pulinho Um, dois, três, pulinho Um, dois, três, pulinho Pulinho, pulinho Hoje tem a número 1 Na Real Vibe em Realengo Nesta quinta Furacão 2000 no Caneco 90 em São Gonçalo E no Rei do Macalhau Nesta sexta Tem Furacão 2000 Private na Nova Parroa 040 A número 1 no Olimpo na Vila Lapenha Neste sábado tem Furacão Tsunami no Rio Sampa Pagofunk na Itaxô e Itaboraí Furacão 2000 no Caneco 90 em São Gonçalo Furacão 2000 Private na Luxúria Lounge em Inajá A número 1 do Brasil no Barril 8000 em Caxias Furacão 2000 no nosso sábado no Bangu Atlético Independência de Três Rios Guadalupe Music Hall E Furacão 2000 no Arena Society no Rio da Prata E hoje é quarta-feira E a nossa patrocinadora HBS Traz mais um look imperdível No nosso mundo fashion Então por favor câmera Mostra toda a beleza dela Cabia desfilando no palco da Número 1 no Brasil né Que isso né moleque Ah felicidade por outro lado Ah coisa linda de papai dele Olha só Aliás qualquer mulher usando um vestido desse Vai chamar a atenção galera E ó são várias tendências Renda, sublimação É um espetáculo galera Já sei Você quer saber o preço né Deve tá achando que é o olho da cara Tranquiliza seu coração Porque esse vestido está na promoção De R$69,90 sabe por quanto? Apenas R$44,90 Você não ouviu errado Vou repetir Só R$44,90 Tá esperando o que pra comprar o seu? E ó Quando for na loja Aproveita para fazer o seu cartão HBS É muito fácil Basta levar a identidade CPF Que fica prontinho na hora E ó Corre lá e aproveita para curtir A real vibe né moleque Sabe por que? Hoje ela vai estar um luxo Cheia de Gabi Andando de HBS Para lá Para cá E ó Não se esqueça Venha para cá Gabi Ô moleque HBS E a marca Que faz o seu estilo Você está curtindo O som pesado Da tua Deu um dois mil E aí irmão Ah moleque E aí Beleza Tudo bem? Beleza Tudo tempo hein cara É mesmo cara Como é que está as paradas lá? Tudo certo cara E contigo? Tudo ótimo brother Pô Muito bom te ver cara O tempo está sumidassa hein cara Tem que aparecer Pô Vamos marcar uma parada mané Sim Vamos no mesmo lá Valeu parceiro Abração lá no Tchau Valeu 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 Viva com moderação Nesta quarta O Fevo rola solto Na Real Vibe Em Realengo Ao som da número um do Brasil Furacão 2000 Nesta quarta Convoca geral E se jogue no palio bombado Da Furacão 2000 Na Real Vibe Em Realengo Toda quinta O caneco noventa Fica pequeno Com a equipe número um do Brasil Furacão 2000 A número um do Brasil E nesta quinta Tem mais aí as abusadas Faz com a da de inquisita Faz com a da de Faz com a da de Se liga na boa Mulheres de graça Até meia noite Tá combinado hein Toda quinta A família Furacão 2000 Te espera no caneco noventa E sabadão Continua o pago funk Mais bombado De salmo a salmo No caneco noventa Com a Furacão 2000 Neste sábado A baixada vai parar Com a volta da equipe Número um do Brasil Ao barril oito mil O encontro está marcado Aqui no barril oito mil Em Caxias Furacão 2000 Se você ainda não conhece Essa festa Pode vir sucesso garantido Só o pesado da equipe Que é a número um do Brasil E muita gente bonita É aqui no barril oito mil Em Caxias Eu sempre gostei de sair Com os amigos na noite Tomar uma cerveja Paquerar Hoje faço isso Com mais responsabilidade Nunca dirijo Depois de beber O duro É que pra aprender Essa lição Eu quase perdi Minha vida num acidente Mas agora Eu salvo vidas Contando a minha história O Bruno trabalha Conscientizando motoristas Na operação Lei Seca Que já salvou milhares De vidas Ouça a voz Da experiência Nunca dirija Depois de beber Governo do Rio de Janeiro Somando forças Nesta quinta Furacão 2000 Vip invade o Rei do Bacalhau Na Washington Tô Luiz Dão mais grátis a noite toda Venha pra night Mais bombada do Rio Com a Furacão 2000 No Rio do Bacalhau A número um do Brasil Neste sábado Continua o sucesso Furacão 2000 Na Rio Sampa Show com o MC Marcele Tá maluco? Se liga na boa Dão mais grátis Até meia noite É neste sabadão Na Rio Sampa Reserva de camarote No telefone Três três quatro três Dois mil Espalha pra geral Segunda Dia vinte e seis de agosto Gravação do DVD Infinity Power Na Inove Music Em São Gonçalo Presença dos novinhos MC Tevez Leandras Abusadas Gibi Jaula das Gostosudas MC Marcele Duduzinho Ciclone MC Foca E muito mais A apresentação do paizão Romulo Costa E da nossa rainha do funk Priscila Nossete Encontro marcado Segunda Dia vinte e seis de agosto Gravação do mais novo DVD Da Furacão 2000 Na Inove Music Em São Gonçalo O Rio para Para curtir Com a Furacão 2000 Cheguei na Furacão Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Cheguei na Furacão Hoje à noite É melhor pedir Dessa coisa Da Furacão 2000 Na Real Vibe em Realengo Com cerveja Por apenas um realzinho E amanhã A festa Continua com a número um Do Brasil Balançando o Caneco 90 Em São Gonçalo E também o Rei do Bacalhau Na Washington Luiz Nesta sexta-feira Você não pode perder Furacão 2000 Nova Parro 040 Comando do Danadão Jonathan Costa Furacão 2000 Private Com a cerveja Itaipava Por apenas 75 centavos Isso no Olimpo Da Vila da Penha Também nesta sexta-feira E sabadão É dia de curtição Com a Furacão 2000 Na Rio Sampa A nossa festa VIP Tem Itachão Em Tamboraí Tem Caneco 90 Em São Gonçalo Independência De Três Rios Com a número um Do Brasil Ainda tem Luxury Lounge Em Irajá Guadalupe Music Hall Tem Barril 8000 Em Caxias E ainda tem Uma super festa Nosso sábado No Bangu Atlético E Arena Society Em Rio da Prata E pra ficar por dentro Da nossa agenda Você já conhece O esquema, né? É só acessar A nossa fanpage Furacão 2000 Oficial Lá no Facebook Você conhece os detalhes Mas aqui na Band Você sente o clima Tá preparado? Então olho na tela Porque o funk Mais VIP do Brasil Está entrando no ar Vamos lá Cheguei na furacão Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Cheguei na furacão E vi um bonde lindo As meninas dançando E os amigos curtindo Dançando e zoando A rapaziada bebe Quando salva o tambor As meninas se pede Faz uma maravilha Escuta o que eu tô te dizendo Ela faz o quadradinho E o baile fica vendo Com que reunido Os cara não anda só Faz logo o meu copo Pra noite ficar melhor Olha o segurança Que caô vai ter caô Não vale vacilar Porque a noite começou Hoje eu vou curtir E falo na moral Hoje a noite é do chefe Noite especial Pra quem não tá ligado Olha o que eu tô falando Tipo pobre está A vista americana Hoje tem a número 1 Na Real Vibe em Realengo Nesta quinta Furacão 2000 no Caneco 90 em São Gonçalo E no Rei do Macalhau Nesta sexta Tem Furacão 2000 Private Na Nova Parroa 040 A número 1 no Olimpo Na Vila na Penha Neste sábado tem Furacão Tsunami No Rio Sampa Pagou Funk na Itachoa e Itaboraí Furacão 2000 no Caneco 90 em São Gonçalo Furacão 2000 Private Na Luxúria Lounge em Inajá A número 1 do Brasil No Barril 8000 em Caxias Furacão 2000 no nosso sábado No Bangu Atlético Independência de Três Rios Guadalupe Music Hall E Furacão 2000 No Arena Society No Rio da Prata Você está curtindo O som pesado da Furacão 2000 E aí, irmão? Que tal, moleque? E aí? Beleza? Tudo bem? Beleza? Tudo tempo, hein, cara? É mesmo, cara? Como é que tá as paradas lá? Tá tudo certo, cara E contigo? Tudo ótimo, brother Pô, muito bom te ver, cara Pô, tá sumidassa, hein, cara Tem que aparecer, pô Pô, vamos marcar uma parada, mané Sim Vamos no mesmo lá Valeu, parceiro Abração lá no Jal Valeu, valeu Valeu E dos íntimos Isso é 100% carioca E taipava A cerveja 100% Beba com moderação Nesta quarta O fervo rola solto na Real Vibe Em Realengo Ao som da número 1 do Brasil Furacão 2000 Nesta quarta Convoca geral E se jogue no party bombado da Furacão 2000 Na Real Vibe Em Realengo Alô, Guadalupe Neste sábado tem a grande estreia da Furacão 2000 No Guadalupe Music Hall Apresentação do paisão Romulo Costa e Priscila Lossete Você é o nosso convidado VIP Pra se acabar neste sábado Junto com a Furacão 2000 No Guadalupe Music Hall Espalha pra geral Toda quinta O caneco noventa Fica pequeno Com a equipe número 1 do Brasil Furacão 2000 A número 1 do Brasil E nesta quinta Tem mais aí as abusadas Faz quadradinho quesita Faz quadradinho Faz quadradinho Se liga na boa Mulheres de graça Até meia noite Ta combinado hein Toda quinta A família Furacão 2000 Eu te espero no caneco noventa E sabadão Continua o pago funk mais bombado De Salmoção no caneco noventa Com a Furacão 2000 Neste sabadão Continua o estouro da Furacão 2000 No nosso sábado No Bangu Atlético Clube Tudo sendo flagrado pelas câmeras da Band Neste sábado Você é o nosso convidado VIP Pro nosso sábado Com a Fura No Bangu Atlético Clube Todo sábado A Ita Show Fica pequena Com a equipe número 1 do Brasil Furacão 2000 A número 1 do Brasil Se liga na boa Cerveja 2 reais A noite toda Ta combinado Todo sábado A família Furacão 2000 Te espera na Ita Show Informações 3303 1515 Segunda Dia 26 de agosto Gravação do DVD Infinity Power Na Inove Music Em São Gonçalo Presença dos novinhos MC Teviz Leandras Abusadas Gibi Jaula das Gostosudas MC Marcele Duduzinho Ciclone MC Foca E muito mais A apresentação do paizão Romulo Costa E da nossa rainha do funk Priscila Nossete Encontro marcado Segunda Dia 26 de agosto Gravação do mais novo DVD Da Furacão 2000 Na Inove Music Em São Gonçalo O Rio para Para curtir Com a Furacão 2000 Cansada de ver Aquelas gordurinhas Sobrando na hora De colocar uma roupa Coladinha Então perca 5 quilos Ou mais De forma rápida E saudável Tomando Lipomax Capsulas Juntamente com Lipomax Shake Para quem ainda não conhece O Lipomax Capsulas É um forte aliado Na redução de peso E no combate A obesidade As cápsulas De Lipomax Agem Eliminando a gordura E estimulando A queima de calorias Ajudando na redução De peso Tomando Lipomax Capsulas Associado Ao Lipomax Shake Você perde 5 quilos Ou mais Em poucas semanas O Lipomax Shake Você já conhece Aqui do programa É um composto diet Que te ajuda A emagrecer De forma rápida E prática Lipomax Shake É diferente dos demais Porque já vem com leite Lipomax Shake São sachês Que você leva E prepara Onde quiser Lipomax Shake Substitui Uma das refeições Te deixando saciada Por muito mais tempo Lipomax Shake Ainda contém colágeno Substância que atua na pele Combatendo a flacidez Perca 5 quilos Ou mais E entre em forma Com Lipomax Capsulas E Lipomax Shake Você encontra Lipomax A venda Em todas as farmácias E a preços promocionais Na rede A nossa drogaria E não se esqueça Lipomax Tem garantia de qualidade Divcon Farma Furacão 2000 É o mundo Ah vai Ah vai Vai me dar um beijinho Vai Ah vai Ah vai Vai me dar um beijinho Vai Ah vai Ah vai Vai me dar um beijinho Vai Pra você que adora Furacão 2000 Aqui na Band Que tal conferir Tudo o que rola No nosso mundo musical Pra isso Basta curtir O canal do Youtube Furacão 2000 Web TV Lá você encontra Baires Os programas Na íntegra E ainda Entrevistas E versões exclusivas Do seu MC preferido Nos palcos Da número 1 do Brasil Tá esperando o que? Furacão 2000 Web TV Levando o melhor Do funk Até você Tá então Finalzinho de programa Essa polêmica aí Meu amigo Shake Emerson Do Corinthians Deu uma bitoca No amigo Que é dono de um restaurante Pegou mal pra caramba A tossida Do Corinthians Os corintianos Ficaram bravos Querem expulsar o Shake E você pode participar Da nossa enquete Aqui no Furacão 2000 Oficial No Facebook Tá aqui aparecendo Você dá a sua opinião Tá bom? Daqui a pouquinho 4 da tarde Furacão 2000 Na FM o dia E o prêmio da HBS Está acumulado Um abraço Até amanhã Tchau E pra fechar O programa vai ficando Por aqui Um beijo no coração De todo mundo Amanhã estamos de volta A partir de 2h40 da tarde Aqui na Band E pra terminar Tem mais funk Então DJ Solve som E vamos dançar Tu tá maluco? Tu tá maluco? Respeita o moço Patente alta da aula É bigode grosso Tu tá maluco? Tu tá maluco? Respeita o moço Patente alta da aula É bigode grosso Tu tá maluco? Respeita o moço Patente alta da aula É bigode grosso Tu tá maluco? Respeita o moço Respeita o moço Patente alta da aula É bigode grosso Furacão 2000 Oferecimento Daipava A cerveja é 100% Beba com moderação Furacão 2000